Olá, de volta com o nosso programa Entre Amigos. Aqui conosco sempre o doutor Cláudio Neves, médico gerontólogo geriatra, que está sempre trazendo no bojo da informação o que há de muito importante sobre saúde. Eu propus para ele a gente abordar hoje um tema que acredito seja um tema recorrente e que as pessoas buscam sempre esse tipo de informação. Aliás, foi uma coisa que na trivialidade do passado foi muito utilizada por nossos avós. A banha de porco, eu acho que é o tipo da coisa que deve ser utilizada na atualidade, nos dias de hoje. Claro que o passado sempre trouxe todo esse tipo de alimento com uma pureza maior, sem muitos radicais livres, mas o doutor Cláudio Neves está aqui justamente para dirimir esse tipo de dúvida e vai falar sobre a condição de que nós devemos continuar ou não utilizando a banha de porco, se traz alguma coisa que seja nociva à nossa saúde, se é melhor que os outros óleos que comumente são utilizados e que são vendidos demais e divulgados muito. Eu quero saber, doutor Cláudio, se realmente essa informação que tem sido passada na imprensa se procede, se a banha de porco é nociva ou não, para que nós possamos utilizá-la nos dias de hoje. Antes de mais nada, é um prazer estar com você, Ludwig. Você coloca situações e temas de grande relevância pública. O programa passa a ter realmente uma importância pública, porque essa questão de educação e saúde, ela é uma lacuna grande na questão do Brasil. E trazer informação de forma sensata, segura, com sua ajuda, certamente vai ajudar muitas pessoas em seus lares, suas famílias. E é uma missão da medicina estar fazendo isso, os médicos, a gente pede sempre que os colegas médicos participem, porque tem muita gente dando informação que não tem tanta fundamentação, não profissionais médicos. Hoje em dia as pessoas pegam, traduzem um livro e saem falando, mas sem a experiência prática, sem a sensatez em relação ao conhecimento que se tem na ciência e a questão do dia a dia do nosso país. Então a gente tem que fazer esse conjunto, a gente não pode somente trazer a informação que veio de fora e trazer e colocar num país que tem suas particularidades. Então não é somente traduzir um livro e falar sobre saúde, a gente precisa trazer as particularidades do Brasil, que é importante para você e para a sua família. E aí a questão da banha de porco. Eu vou colocar, de forma prática, a história outro dia. Outro dia uma paciente me pediu para assistir um vídeo no YouTube sobre banha de porco. E aí a gente recebe essa pergunta todo dia no consultório. Então vamos responder pela experiência prática do dia, que é algo novo. Quando você responde em cima da sua experiência, você traz informações novas que ainda não estão registradas e que as pessoas ainda não viram. Então aí curiosamente eu fui abrir, ela mandou o link do vídeo, e aí quando eu vi, para minha surpresa, o patrocínio do vídeo da banha de porco, que era uma indústria de produtos alimentícios de grande nome no país e que vende a banha de porco. Aí eu assisti o vídeo bem feito, com a voz de fundo muito boa, de voz feminina, com a neurolinguística muito bem feita na propaganda, elogiando a banha de porco. Aí eu até falei para ela, você viu quem era o patrocinador no canal da banha de porco que você me mandou? Era da indústria alimentícia. Ela não. Aí no outro dia eu fui olhar, já não estava mais a indústria, estava um banco. Estava um banco privado patrocinando. Aí depois eu assisti um evento acontecendo na televisão, tanto a indústria alimentícia como o banco patrocinando o mesmo evento. Eu disse, bom, eles então têm alguma parceria, certamente a indústria alimentícia tem parceria com esse banco, que é cliente do banco, eles fazem isso junto. Então, a gente no Brasil tem que olhar as coisas com carinho, para começar. E aí vamos para a banha de porco. O que é que acontece? Primeiro falar sobre a gordura, a gordura animal. Nós temos o tecido adiposo, gorduroso, que é uma reserva. Ele é feito como uma reserva. É uma reserva de energia para enfrentar ao longo das dificuldades. Para atender as diversidades que o animal sofre. Sofre a fome, enfrentado por longos períodos sem alimentação, você tem a gordura, que é uma reserva. Só que o organismo, esse tecido adiposo, ele não reserva a sua energia. A gente tem alguns elementos que têm tropismo e vão também para esse tecido adiposo. Vou colocar aqui um exemplo. Hormônios. Grande parte dos hormônios, em excesso, eles vão sendo acumulados no tecido adiposo. Então, o tecido adiposo passa a ser uma reserva. Você tem uma cozinha que tem tempero, que tem frutas e você tem a parte lá, o nosso organismo de energia. Então, o tecido adiposo é a parte que vai reservar energia, mas também outros elementos. E aí, você começa a guardar nesses outros elementos. Esse tecido adiposo, é a questão, eu falei, dos hormônios. Você tem um tropismo grande pelo tecido adiposo dos pesticidas, os herbicidas, os agrotóxicos. Então, a gente já sabe que vários agrotóxicos em excesso, quando a pessoa consome, vai para o tecido adiposo, fica acumulado lá, guardado. Então, isso fica no tecido adiposo. Então, preste atenção. O tecido adiposo, ele guarda não somente, é uma fonte não somente de energia, como pode ser também de produtos tóxicos, que podem fazer mal, como excesso de hormônios e de agrotóxicos ou outros produtos que possam fazer mal. O que eu pergunto, Ludwig, até aproveitar você, é se essa banha de porco que a população consome direto, ela é criada, é do porco criado pela vovó no quintal, comendo frutas que não tenham pesticidas orgânicas, ou essa grande quantidade de banha de porco... A lavagem tradicional que a gente via no passado. Ou essa grande banha de porco, ela é realmente colocada, é feita por grandes produções de animais, com rações que receberam, de plantações que receberam pesticidas e rações enriquecidas com hormônios para que o porco possa ganhar peso rapidamente. Certamente, a grande maioria dessa banha de porco é produzida em grandes produções, sem esse carinho, recebendo rações que possam ter pesticidas e que certamente tem muito hormônio. E isso vai acumular na banha, na gordura. Então, a gente tem que ter cautela, porque essa banha pode estar levando para você hormônios, pesticidas, além de outros elementos que podem fazer mal. Além de que, a banha é uma fonte de caloria e que vai engordar. Porque se você não acumula... Reparei só, você consome a banha, a gordura. Se ela não for absorvida pelo organismo, ela vai sair pelo sistema digestivo. E a gordura, quando não é absorvida, ela sai irritando o aparelho digestivo, causando cólica, diarreia, mal-estar. Então, se a pessoa come banha de porco e não tem cólica, não tem diarreia, ela está absorvendo aquela banha. É que aquela banha vai engordar. Vai engordar. Então, ela também vai causar, e vai levar o que eu estou falando. Então, a gente tem que ter muita cautela nesse sentido. Ô, doutor, e esse link aí, dessa empresa, falando sobre a banha de porco, ela sofre alguma modificação natural? Porque se a gente pegar banha de porco diretamente do animal vendido nos açougues, isso foi um animal criado dentro dos padrões que foram criados os animais do passado. Claro que isso aí não vai ser tão nocivo para a nossa saúde. Agora, a partir do momento que você compra uma banha industrializada, eu acho que aí sofreu uma hidrogenação muito grande. A questão não é hidrogenação. A questão é o que consui essa banha. A hidrogenação é gorduras hidrogenadas, já é outra questão, não é essa situação. Não é o caso. O que eu estou falando aqui é da fonte animal, de como ele é produzido em grande escala. Ninguém vai produzir, a população sabe, ninguém vai dar matéria orgânica, a gente não está conseguindo alimento orgânico para o ser humano. Você vai criar porco com a alimentação orgânica? Não vai. Então, se eu não tenho um alimento suficiente, o país mais desenvolvido... Além do custo altíssimo, né? Nós sabemos, na Europa, não sei se foi a Suécia, que tem um país que o consumo de orgânico maior é lá, a população que mais consome a matéria orgânica e o país que mais consome, não chega, chega, varia de 5% a 7% o consumo de orgânico. Exatamente. Então, você está com a quantidade de orgânico, é mínima pela população humana. E você vai conseguir alimentar com vegetais orgânicos ou rações oriundas de material orgânico para a população de porco? Não, não tem. Então, ninguém vai fazer isso, o custo ficaria altíssimo. O que a gente tem, na realidade, o povo brasileiro tem que entender, é que está se exportando a picanha do porco, suína, o filé do porco, e a gente está ficando com a banha para o povo brasileiro, com a grande propaganda que ela é benéfica e possivelmente não é. Não é. Então, a gente tem que ter cautela, porque está crescendo a deutilidade pública alertar a população, está crescendo em muito o consumo exagerado de banho de porco, e às vezes na forma até fritando, e a fritura faz mal, a gente já falou aqui, que é um assunto que a gente tem que falar sobre rádio carnivo, você quer falar, a gente pode falar em outro programa. Então, a questão da banha, ela faz mal, e se utilizada na forma de fritura, mais mal ainda. Então, ela vai produzir, além de estar com excesso possível de hormônios, de possíveis pesticidas, ela pode ainda estar, merece que a vigilância fale isso, que o governo fiscalize, como está o excesso de produtos nesses alimentos, a gente pede isso. E a questão da forma de como se utiliza essa banha, que as pessoas ficam desmotivadas, acham que é benéfico, estão fritando alimentos, e a fritura é a maior fonte de radical livre depois do cigarro. Já falei isso várias vezes, mas se muda muito o telespectador, e às vezes ele esquece, e a gente tem que lembrar, e serve para reforçar para a família, a fritura, ela acelera o processo de envelhecimento. Realmente é muito preocupante. Então, a gente tem que ter cuidado nessa questão. As pessoas estão fazendo uso da banha de porco, achando que ela é benéfica, que ela faz, talvez, faça até menos mal que os outros tipos de óleo que são utilizados. Mas nem por longe ela vai ser a banha de porco do passado. Realmente é muito preocupante, e a gente tem que massificar isso aqui em nosso programa, porque as pessoas estão comprando essa ideia de que ela, além de oferecer diversos nutrientes, ela é muito boa para a saúde. E eu fiquei estarecido com essa explanação que você fez aqui, com relação ao banho de porco. É muito preocupante. O que a gente tem que fazer para incutir na cabeça das pessoas que é realmente maléfica? Isso. Aí a gente tem que... Eu acabei de falar, é falar o que a gente está fazendo, e ainda ali disse o quê? Que a questão da gordura... Tem mais e mais. Eu acho que... A gordura animal, ela faz mais. Inclusive a nossa gordura. O tecido gorduroso, ele acumula hormônios, acumula substâncias tóxicas, pesticidas. E quando você está com muita obesidade, por isso que está relacionado hoje câncer à obesidade. Então, quanto mais tecido adiposo, mais você tem reservas que vão sendo liberadas lentamente. Por exemplo, a pessoa comeu um alimento hoje rico em pesticida. Preste atenção, Dudley. O rico em hormônio. Fez uma refeição exagerada no domingo. Rico em hormônio e pesticida. Aquele excesso de pesticida no alimento, de hormônio, vai se acumular no seu tecido adiposo, no seu organismo. E esse tecido do seu adiposo, quanto mais obeso, mais reserva você fica, e lentamente vai sendo liberado. Você passa a semana toda, a cada dia, o organismo queimando aquela... Você vai fazer a sua dieta, vai queimar gordura para emagrecer, ao mesmo tempo está liberando o pesticida que foi acumulado em seu tecido adiposo, o hormônio que foi liberado em seu tecido adiposo. E isso você vai ter todos os dias uma dose motivadora. Que no dia que o organismo erra numa multiplicação celular, você pode ter uma degeneração ou um estímulo hormonal para o crescimento rápido de uma célula tumoral. Então, daí, ser talvez, possivelmente, uma das causas de aumento de câncer nas pessoas que têm excesso de peso. Pouquíssimas pessoas têm conhecimento disso. Então, exatamente. Então, a gente tem que falar, não se falou isso em YouTube ainda, estou falando aqui, talvez vocês não vejam esse lugar nenhum, ninguém falando isso, nenhum médico famoso falando. E vocês têm que aprender sobre isso. É importante estar atento que essa informação talvez seja nova. É importante você multiplicar para a sua família, para seus amigos. E a gente falar a verdade aqui no programa, é uma missão que a gente tem que fazer como médico. E a classe médica faz isso com muito carinho, certamente, a todo dia. Então, é tão preocupante que enquanto você explanava aqui, eu fiquei aqui concatenando minhas ideias. saber o que lhe perguntaria para passar para o nosso pessoal aqui, os nossos telespectadores, não pode usar óleo girassol, não pode usar o óleo de soja, não pode usar esse tipo de óleo hidrogenado. Aí é outra coisa, aí seria outra pergunta que intervista talvez. Mas se fosse, não, mas é bom expandir aqui, porque muita gente está usando a banha de porco para fazer alguma fritura, um cozimento, tudinho. Então, não pode fazer com mais fritura nenhuma. E de repente, o que é que as pessoas vão fazer agora? Não, a pessoa tem que comer. Para a gente saber que para uma longevidade maior, evitar as fontes de radicais livres, que a gente pode falar em um programa, se você quiser, só sobre radicais livres, a fritura é uma das maiores fontes. Só perde para o cigarro nos hábitos humanos e acelera o processo de envelhecimento. Já falei isso algumas vezes. Isso é conhecimento da ciência da longevidade, da geriatria. Foi até uma entrevista que a gente escreveu esse tema. Então, evitar fritar. A pessoa tem que comer grelhado, cozido, a comida assada, sem fazer a reação química oxidativa do óleo, reagindo com a proteína, que vai ainda desnaturar, vai perder o efeito das vitaminas, da carne, do peixe, do frango, vai desnaturar os aminoácidos, as vitaminas, você vai perder o valor nutritivo. Além de perder o valor nutritivo, vai produzir uma grande quantidade de radicais livres e isso vai acelerar o processo de envelhecimento e aumentar o risco de doenças degenerativas que possam prejudicar seu tempo de vida e trazer sofrimento precoce para a sua vida, para a sua longevidade. Então, é importante evitar realmente os alimentos fritos. Eu puxo aí justamente essa explanação derradeira que você colocou, eu acho que a gente pode até suscitar aí um próximo programa, uma próxima entrevista a respeito da alimentação. Isso aí que você colocou agora no final, fechou o nosso programa de forma assim tão objetiva, as pessoas devem fazer uso de alimentação em termos proporcionais, cruz, cozidos, de igual modo. Exatamente. Mais ou menos, né? Exatamente. Porque tem gente que não sabe comer uma fruta, não sabe comer uma verdura, geralmente é tudo cozido, é tudo feito na fritura, enfim, eu acho que mata todas as propriedades, os nutrientes do alimento. É preciso que a gente possa estabelecer justamente, foi colocado pelo doutor Cláudio, você tem que comer grelhado, você tem que comer jamais fritura. Agora, faça a opção também por comidas cruas, que são os vegetais, as frutas e as verduras. É, você tem as nozes, os cereais, as raízes que muitas vezes podem ser favoráveis e favorecer realmente uma alimentação saudável que atenda suas necessidades fisiológicas sem trazer dano ou maior risco para a sua saúde. Eu fiquei muito preocupado, viu, com essa explanação que você fez aí e que pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento. Isso, é verdade. Aí pode desencadear uma série de problemas, as pessoas estão morrendo com doenças degenerativas, doenças as mais variadas, de difícil cura, mas vamos atender, vamos seguir o que é explanado aqui por doutor Cláudio em nosso programa. Na próxima semana estaremos aqui mais uma vez na apresentação de mais um programa Entre Amigos. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto